A senhora pegou muito enchente aqui? Demais! A água ia até onde? A água entrava dentro de casa. E aí, o que a senhora fazia? Eu saia fora. Ia para onde? Eu ficava na casa da minha neta, do lado de cima. E agora, como é que está? Agora está tudo bem, graças a Deus. Melhorou? Melhorou. Porque ainda não deu a enchente, vamos ver se é quando der água mesmo com vontade. Mas não vai dar água. Não vai dar não. Espero que não, né? Quem é que fez essa obra aqui para a senhora? Aonde? Quem é que fez a obra? Foi o prefeito, né? É? Foi o prefeito. Acho que foi, né? Da prefeitura. A senhora está contente com a obra? Estou. Estou bastante contente. É que agora não dá água. Chove, água, corta. Qual é o nome da senhora? Dinael. A senhora mora com os senhores aqui? Aqui eu moro mais de 20 anos. Posso usar a sua entrevista à internet? Hã? Posso usar a sua entrevista na internet? Pode, ué. Obrigado.